Olá, me pediram pra cantar essa música em dueto e eu estou convidando você a brincar de cantar comigo. Ajuda ele e você começa. Certeza, tamo juntos. Eu sonhei e esperei o seu amor E meu coração se acostumou a sonhar com você E de repente eu te encontrei Eu vi no seu olhar a paixão Que eu sonhei pra mim Quando eu te vi, acreditei Que o amor não era só um sonho meu Eu acordei e o mundo inteiro acendeu Não para de brilhar E o meu olhar só vê o seu Eu encontrei Eu encontrei Seus corações Se o mundo se esconder Por trás de muros e prisões Eu te encontrei Eu te encontrei Quem nos escolher Não foi você nem eu Meu grande amor Eu te encontrei Eu te encontrei Eu te encontrei Meu grande amor Grande amor Grande amor Grande amor Vem! Vem! Vem, 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 vem Vem. 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 Obrigado.